E começando mais um Nerd vs Cast, eu sou o Leandro Viana, e o que falar assim desse sexto episódio, mano do céu, talvez eu esteja aqui num dia ruim, de mau humor, sei lá, mas já vou falar aqui na abertura pra vocês, que eu acho que foi um desperdício de episódio, episódio, levaram aí 45, 50 minutos pra contar algo que ao meu ver poderia ser falado em 5 minutinhos, mas pra dizer se eu tô maluco, pra falar de todas as participações especiais, deixa eu chamar aqui pro debate o Marcelo, fala aí, meu. E aí, meu, cara, não que eu tenha achado episódio ruim, mas eu achei ele desnecessário, eu acho que é um risco muito grande, não um risco, mas eu acho que isso meio que confirma ali, que eu já tenho sentido desde o início dessa temporada, que ela não tem um rumo certo, assim. Os caras querem abordar mil coisas, e cara, beleza, quer abordar mil coisas, que aborde, velho, mas assim, não faça 8, 9 episódios por temporada, mano, faça no mínimo uns 15, então, se for pra explorar esse tanto de coisa. Eu senti que o episódio de hoje teve um foco muito mais numa sidequest, que a gente não vai lembrar mais, uma desculpa pra trazer uns convidados engraçadinhos ali, pra colocar, ah, olha o Jake Black, ah, olha o Doc Brown ali no meio, sabe? E aí focaram muito nisso, e o que realmente importa pro desenvolvimento da história, aconteceu tudo em 5 minutos, então eu achei muito estranho as escolhas de como esse episódio foi levado. Não sei se nesse nível de achar que foi um dos piores episódios que eu já vi da série, mas eu achei ele muito arriscado, tipo, cara, falta muito pouco episódio pra terminar, ah, então devia ter um andamento mais conciso, um andamento mais sólido, pra gente saber o que vai esperar até do final da temporada. Cara, agora eu não sei o que pode acontecer, vai aparecer o Moff Gideon, não vai aparecer o Moff Gideon, agora a Boca Tânia se tornou a líder ali com o sabre negro, vai ser levado a sério, o que vai acontecer, tem mil coisas acontecendo no mesmo tempo, e nada parece estar sem caminho pra uma resposta. Então essa temporada aí, basicamente, vai ser uma base pra uma outra temporada final, seria uma temporada filler, basicamente, e não um episódio filler, mas uma temporada filler, aí é meio foda também, né, cara. Então, aquilo que eu já venho meio que discutindo lá desde o início, achando que, sei lá, estão dando uma enrolada, esse episódio deixou muito claro que isso tá acontecendo mesmo. Pior, né, meu, agora tu falou, parece que essa temporada tá sendo algo pra reorganizar as ideias do mundo do The Mandalorian, pra expandir, sabe. É isso aí, meu, falta dois episódios. Meu, eu tô puto com isso, meu, porque eu não tenho nada contra expandir a mitologia dos Mandalorianos, eu tava achando legal. Pô, mas logo na reta final fazer isso, e eu achei vários diálogos ruins, meus. As participações especiais foram forçadas, né, parece que tinham, assim, 30 minutinhos pra gravar, ninguém se preparou direito. Cara, eu amo o Jack Black, amo o Christopher Lloyd, mas os caras estavam ali fazendo um papel de sempre, tá ligado? Tipo assim, claro que me pegou de surpresa, assim, abriu um sorrisão quando eles apareceram, eu falei, ah, olha só que viagem, não esperava por isso, né. Se não fosse eles, talvez eu ia odiar mais ainda o episódio, mas pra mim essa pegada mais cômica também que eles trouxeram não combinou com essa reta final de temporada, mano. E o começo do episódio eu até achei legal, meu, lá o Axe Olves, né, o cara numa nave imperial, mostrando ali os Mandalorianos como caçadores de aluguel. Ah, bem bobinho, né, mas achei legal essa introdução ali. E daí o Mando e a Boca Tamo, eles vão pra um lugar na galáxia que tanto eu e o Marcelo, que a gente sempre pede, né, que explorem novos lugares, que não seja sempre Tatooine. Mas a gente vai pra esse mundo independente, esse mundo meio utópico, né, Marcelo? Tem as suas próprias leis, que é o Plazir XV. E lá a gente vai conhecer os líderes, que daí sim, né, é o Jack Black, é a duquesa, que quem interpreta ela ali é a cantora Liso, cantora mega famosa, ganhou o Grêmio esse ano e tudo mais, ela ganhou o Grêmio de melhor gravação do ano, meu. A última vez que uma mulher negra tinha ganho esse prêmio foi com a Whitney Houston, velho, em 94. Mas eu achei meio bobinho, Marcelo. Também tem o Christopher Lloyd ali como comissário de segurança, foi algo mais nostálgico, né? Pô, De Volta do Futuro tá no nosso coração, tinha fez aqui, Nerd Verso Retro. Mas todos eles resumiram pra mim o que a gente grita quando eles aparecem pra mascarar, assim, um episódio que não tem tanta importância, velho, né? Então a missão do Mando e da Bo-Katan eram procurarem droides com defeito, velho. Se tivesse feito isso no segundo episódio, pra mim tava de boa, né? Talvez eu tenha... Tu tenha uma outra visão, assim, pra melhorar, mas pra mim, realmente, eu acho que... pra mim é o pior episódio de todas as três temporadas. Eu fico triste porque pegaram esses mega atores, né? Esses atores fodas, mais pra ser um easter egg do que pra um papel de importância, Marcelo. É, como eu falei antes ali de começar, eu comentei contigo que eu achei que esse episódio ali era... parece mais um evento, assim. Ah, vamos convidar umas pessoas especiais aí pra aparecer num papel que ninguém vai lembrar no próximo episódio, só pra gente dar uma risadinha de nariz quando eles aparecerem, tipo... Que legal, sabe? E deu, e... Ah, o Jack Black, que legal. E segue a vida. E eu não sei, cara. De novo, é arriscadíssimo pegar o final da temporada e tu simplesmente não construir um final sólido pra ter um espaço, ter que fazer uma sidequest ridícula ali pra ajudar o Jack Black, pra dizer que o Jack Black aparece na série, pra dizer que a Lisa aparece na série, pra dizer que aparece lá o Doc Brown, o Christopher Lloyd. Ah, pelo amor de Deus, velho. Então, eu acho que nesse sentido é um problema. O episódio por si só, eu achei ele legal. Eu achei a sidequest legal, mas o tempo inteiro eu não consegui aproveitá-la muito bem porque eu ficava me questionando. Porra, é sério que vocês vão ficar fazendo isso, mano? Vocês vão ficar procurando o droide com avaria aí, basicamente, porra? Então, é... Foi mais um episódio de investigação e isso me incomodou um pouco porque eu não vi nada de desenvolvimento da história. Tipo, no episódio anterior, tipo... Oh, a gente descobriu um pedaço de Beskar dentro de uma nave toda ferrada lá no espaço e eu, tipo... Meu Deus, que legal. Será que vai acontecer agora a partir disso? Não, daí eu vi aí o Jack Black caminhando num planeta independente chamado Plazir e os caras investigando droides que estão muito loucos matando as pessoas aí. Que porra, Blade Runner, mano? Sai fora, velho, sabe? Então, isso aí eu achei meio escroto, isso aí eu achei meio tosco porque eu não vi um caminho a ser trilhado aí. Eu vi só um episódio filler. Só que como eu tenho falado isso desde o início da temporada, eu já tô meio que criando ideia na minha cabeça cada vez mais real de que essa é uma temporada filler. Ela simplesmente não tem nenhum caminho a seguir. É só episódios soltos semanalmente. E com certeza não foi, assim, obra do destino. Os caras pegaram a semana que o Jack Black tá em ascensão aí com o Super Mario pra colocar esse episódio, tá ligado? Eu acho que eles pensaram muito nisso, assim, na estreia do Jack Black com Bowser lá em Super Mario. Meu, e pra tentar tirar um pouco o meu ódio do coração, vamos analisar um pouquinho desse final, assim, porque, como tu disse, ainda bem que tu trouxe e tem uma pegada meio Blade Runner mesmo, né? A caça do droide ali pelas ruas daquele planeta que tem nome de remédio, meu. Pô, plazir é nome de remédio. Depois tem o policial bom, policial mal lá no bar. O meu, aliás, meu, eu achei muito ruim o jeito que eles acharam o endereço ali do esquema do bar ali. Pô, a boca tão do nada, meu. Não sei de onde que ela tirou aquele cartão. Sério, Marcelo? Muito ruim esse roteiro, velho. Parece que o John Fravô, assim, esqueceu que tinha que entregar alguma coisa, escreveu qualquer merda. Me lembrou até lá o Obi-Wan quando a gente falava lá do nível trapalhões dos caras. E no final, o Christopher Lloyd, ele é o grande vilão, né? O lubrificante que os droides bebiam. Estavam mudando a programação deles. Todos os droides com problema beberam do mesmo lote desse lubrificante que continha nele ali nanodroides com um código lá que interfere na programação mesmo, né? e que foram adquiridos de forma ilegal, assim, pelo gabinete de segurança que é liderado aí pelo nosso Christopher Lloyd que, na verdade, ele também é um separatista, Marcelo. Não, isso eu achei da hora, assim. Eu achei legal a forma com que a história se desenvolveu naquele momento. Tipo, essa mini historinha. Porque, cara, do nada, assim, eu achei legal a hora que eles entram no bar e tem, tipo, um monte de droides lá, tipo, tomando lubrificante, aquele Nepentê, que eles chamam lá. Então, eu li tomando aquele lubrificante como se fosse gente e aí todo mundo para e olha naquele clima meio salum de faroeste, assim. Então, aquilo ali eu achei que até dá uma risadinha. Falei, cara, o que eu tô assistindo aqui, mano? Não era o que eu tava esperando assistir, sacou? Então, teve uma coisa que eu achei legal que esse mundo, esse mundo do plazir que é canônico, aparentemente ele foi criado pra esse episódio aí. Eu acho que ele ficou muito na cara, pra mim, pelo menos, ele ficou muito na cara uma alusão e uma certa referência direta à cidade de Atenas, do mundo antigo, porque ali é basicamente um planeta que não tá ligado à nova república, eles não tão ligados a ninguém, eles são completamente independentes, eles são um estado independente, eles decidem o seu próprio futuro. Atenas, como assim, as outras cidades na Grécia Antiga também eram cidades-estado, ou seja, elas se autogovernavam, elas não dependiam de ninguém de fora. Ali eles falaram que a cidade ali, que é a região de plazir, é uma democracia direta. Depois do século V a.C., a democracia direta é a base de Atenas. Então, tipo assim, eu senti essa certa alusão às cidades-estado da Grécia Antiga, sobretudo essa questão aí trazendo, né, da... Não, aqui a gente toma as nossas próprias decisões diretamente, da mesma forma que era em Atenas Antiga. Tipo, não é a mesma pegada de democracia representativa que nós temos hoje, que é votar em alguém para nos representar, é o próprio cidadão que vai lá e vota e discute e tudo mais. Hoje seria impossível pela quantidade enorme de cidadãos que a gente vai ter na sociedade, mas naquela época era possível. E eu senti, de certa forma, isso. Tanto que em um dado momento eles estão lá conversando com o Christopher Lloyd, que é o cara do gabinete de segurança, e ele fala um negócio assim, ah, eu que cuido dos droides, e a Boca Tão fala, então por que tu não desliga esses droides se eles estão cheios de avaria? E ele fala, não, é porque as pessoas votaram e votaram, os cidadãos votaram diretamente no objetivo de deixar eles ligados porque eles trabalham, e isso permite que eles lidem com artes, eles lidem com outras coisas. E aí, ali eu já fiz outra ligação com a Atenas Antiga também, que é uma cidade que cresceu tanto, que ali no século V a.C., ela basicamente passa a ter dos 300 mil habitantes dela, dá para dizer que mais da metade era escravizado. Então eles tinham os escravizados dele ali, e eu senti uma certa alusão aos droides com os escravizados que também existiam em Atenas. A população fica tão dependente desses escravizados para tudo, que eles não conseguem fazer mais nada se não existiu escravizado lá dentro. E eu senti essa certa alusão também dentro desse episódio, quando eles trazem essa questão, não, as pessoas se tornaram muito dependentes dos droides, e fazer isso, ter esses droides trabalhando permite que as pessoas façam outras coisas. E os próprios filósofos que viveram lá em Atenas Antiga e na Grécia Antiga como um todo, Aristóteles da vida, esses caras tendiam a ver o trabalho braçal como uma coisa muito inferiorizada, tipo, pessoas que fazem isso são assim, pessoas que são ignorantes, são pessoas que são burras, elas não estudam, elas não têm tempo de fazer isso. Então é sempre bom ter pessoas fazendo esse tipo de trabalho, isso pensando, de acordo com o que os textos, esses filósofos escreviam nos seus textos, eles colocavam, quando uma pessoa trabalha para ti, tu pode se preocupar com coisas que realmente importam, como arte e política. E é basicamente o que o ator do Christopher Lloyd, o que o personagem do Christopher Lloyd fala ali. Então eu vi muitas semelhanças com Atenas Antiga para achar que foi só uma mera coincidência. Então eu meio que senti que os roteiristas eles trouxeram um pouco do mundo real do que acontece, isso é muito comum em Star Wars, eles trazem muitas coisas do mundo real para dentro daquele mundo e eu senti que hoje a grande referência histórica foi a cidade de Atenas Antiga. Talvez eu esteja viajando forte aí, mas eu acho que foram muitas referências uma atrás da outra para ser só uma coincidência. Ah, meu senhor, parabéns, tu conseguiu fazer eu gostar mais do episódio, Marcelo. Essa tua explicação aí eu vou sair mais leve agora. Pô, interessante, interessante, vou repensar, vou até rever esse episódio aí. Mas, claro que ainda tem coisas que a gente tem que reclamar. Depois de toda essa enrolação aí deles caçando de detetives, a gente vai para o episódio para o que ele deveria ter sido. A Bo-Katan confrontando lá o Axi Wolves, desafia ele para um combate, uma luta legal, achei legal, o Bo-Katan vence e tal, né? Mas, mesmo assim, meu, isso não faz os Mandalorianos seguirem ela, porque eles acreditam assim, cegamente, acreditam somente no Sabre Negro. Velho, e nessa parte eu achei os diálogos ruins, principalmente ali do Axi, meu, parecia que o Magrão estava lendo o roteiro na hora, meu, o cara todo robótico ali. Para mim, também tiveram a decisão mais covarde de todos os tempos, foi broxante, o Mando entregando ali o Sabre Negro para a Bo-Katan explicando que ela salvou ele do monstrão lá, né? Ela derrotou quem derrotou o Mando, velho. Todo mundo fica com uma cara de paisagem e concorda, velho. Então, por causa disso, o Sabre Negro ali é da Bo-Katan por direito e o episódio simplesmente termina assim, velho. Sério, Marcelo, eu odiei isso, para mim é um roteiro covarde, que botasse os dois lutando, meu, o que que faltava? Sério, um episódio de 50 minutos, na reta final para isso? Por isso que eu estou putaço, meu. Ah, eu entendo, até porque a atuação do Axie ali foi tipo um negócio, o que é isso, cara? Esse louco meio travadão aí, parece que ele está em outro planeta, e atrás da câmera parecia que o diretor estava aqui assim, e falou, pô, acelera aí meu parceiro, acelera aí que tem que acabar o episódio em três minutos. Basicamente pareceu isso, porque cara, foram uns diálogos muito rápidos, e quando eles finalmente então conseguiram fazer o favor lá para o Jack Black, Palizzo, eles tiveram a liberdade de ir falar com os mandalorianos mercenários ali. E aí, quando eles chegam lá para conversar tudo, você resolve em literalmente dois minutos, né cara? Tipo, porra, aquela briga da Bo-Katan com o Axie lá, foi meio, fica ali meio que se empurrando com o jetpack nas costas, um empurrando o outro com umas faquinhas no pescoço, até que do nada ela aparece com a faca no pescoço, tu maluco, né? E aí o cara já muda completamente, ah, eu não gostava de ti, agora eu gosto, tipo, agora eu te tolero, falei, caralho mano, como assim? O cara é mega influenciável, tipo, em dois segundos ele mudou completamente, assim, então eu achei que houve um correrio muito grande, eu achei legal a ideia ali, tipo, de explorar, a questão do sidequest, mas para o episódio ser bom, para não estragar ele, ela teria que ser metade do tempo que foi, ela teria que ser, tipo, metade do tempo que foi, cara, vamos investigar os droids lá, vamos, mas não usa 30 minutos do episódio para isso, cara, depois foca no que realmente importa, que é ali, tentar trazer as tribos mandalorianas de volta, para unir os caras sobre comando da Bo-Katan, então a forma com que o mando ali reagiu foi tosco mesmo, tipo, ah, ela derrotou o cara que eu derrotei, então basicamente ela pode ficar aqui com o sabre, aí todo mundo, ah, pode crer então, meu parceiro, todo mundo concorda, e aí ela entrega aquele sabre, todo mundo aceita, e eu fiquei, tá aí mano, e é isso então, o cara resolveu isso muito rápido, aí não tem desenvolvimento do Grogo, como o mandaloriano, para seguir o caminho do Mandalore, não tem desenvolvimento do mando, que eu já não sei mais o que esperar dele, não teve um desenvolvimento ali, sobre a junção das tribos, que ficou basicamente por isso mesmo, né cara, ah, vamos juntar os mercenários aqui, vamos, tá, beleza, não sabemos o que aconteceu com o Mothgirion, não sabemos nada sobre aquele Beskar lá, que apareceu na nave, e tem, agora tem, acho que dois episódios para acabar, três acho, não sei, dois, três, enfim, se for dois, se for três, imagina cara, dois episódios, ou seja, de novo, reforça a ideia de que essa é uma temporada filler, e se tu não gostou desse episódio, a chance de ele não gostar do próximo é muito grande, cara, inclusive de ser pior, assim, porque vai fechar como temporada filler, mano. E o Grogo, ele se resumiu a ficar brincando com a Liso lá, né, usando uma força para ajudar ela a ganhar naquele, aquela bocha lá, do, do, do interplanetária, mas, meu, e pior, né, o Mando falou ali as coisas, todo mundo acreditou no cara, né, ele poderia estar inventando uma história, ninguém estava lá para presenciar que ele foi derrotado, e a Boca Tã chegou e ajudou ele, e todo mundo concordou, ah, não, beleza, vamos, é verdade mesmo, o Sabre é da Boca Tã, então, mas, meu, assim, a gente teve um intervalo de dois anos para essa temporada, faltam só dois episódios, vão ter que trazer aí o Moff Gideon, a Boca Tã vai liderar os Mandalorianos, eu já desisti, não vai ter Mitossauro, não vai ter Boca Tã montado no Mitossauro, que nem eu imaginava que eu ia ficar feliz, vai saber quando a série vai voltar de novo, Marcelo, deve ser muito confortável aí para o Pedro Pascal estar gravando só a voz, ele vai um dia lá, deve ter gravado tudo quase numa diária, né, gravou essa temporada inteira aí, ele é coadjuvante na maioria dos episódios, isso também é uma forma de reduzir o salário dele, ele não precisa estar vários dias no set, mas pelo menos, pô, um diazinho ele tem que estar lá para tirar o capacete, mostrar o seu rostinho ali, porque ele é a cara, querendo ou não aí, do The Mandalorian, né, velho, então a Disney está gastando todo esse dinheiro que devia estar investindo no Pedro Pascal, está investindo em CGI, porque CGI está perfeito, mas só CGI também a gente não fica feliz, a gente quer uma historinha legal, a gente quer um roteiro decente, algo que faça sentido, né, mas velho, eu fico preocupadíssimo, faltando dois episódios para essa temporada, Marcelo, olha, ao que parece assim, ao todo, o nível da série deu uma grande decaída, mano. É, porque ela se perdeu, né, ela não tem mais uma linha a seguir, eles quiseram criar meio que várias quests ao mesmo tempo ali, e no fim acabaram se enrolando, agora não sabem o direito de o que buscar, e aí fica criando esses episódios aí, cheio de preenchimento para conseguir trazer um pouco de consistência, só que isso piora a situação, porque aí vira uma bagunça, meu, agora não tem, tipo, tá, tem dois episódios para acabar, e tem mil coisas para se resolver, nada vai se resolver, não dá tempo, e se tentar resolver vai ficar pior, vai ficar feio, porque não vai dar para resolver num tempo natural, vai ter uma coisa corrida, empurrada, só para dizer que resolveu os problemas, então cara, é uma temporada que no fim vai acabar sendo perdida, por culpa deles mesmo, nesse andamento que eles não souberam levar, é isso, agora, Pedro Pascal deve estar lá, se sentindo, pô, no Last of Us todo mundo me amava, aqui ninguém me vê, agora eu não sou nem protagonista mais do negócio, mal apareço, só falo umas merda rapidão aí, e, o meu rosto caiu no esquecimento, né, então, sei lá, meu, vou torcer aí para que os dois próximos episódios melhorem, a série vem bem até agora, na terceira temporada, espero que dê uma melhorada, porque, bah, eu esperava mais dessa temporada mesmo, assim. Mas é isso, né, foi esse episódio da semana, não tem mais o que falar, se a gente falar mais, a gente vai reclamar mais ainda, vamos então para o nosso bloco final, que é dos abraços, dos nossos inscritos no Instagram, para quem também está inscrito no nosso canal do YouTube, né pessoal, se não está inscrito no canal do YouTube, vai lá e se inscreve agora, é Nerd vs Cast, e os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para Enem e vestibulares em matemática, então, se está com dificuldade sim nessa matéria, vai lá no YouTube, digita Propulsa. E os abraços de hoje são para o arroba Egua Robert, Rodolfo Moura, Karen Guerreiro, Johnny Azevedo, Matheus Siuf, Bárbara de Lima, Luiz Felipe Souza, Isadora Ribeiro, Renata Menezes, para o arroba Olou Martins, e para o Luca Martins e Marcelo, faltam dois episodinhos aí, Marcelo, e espero que, pelo menos, tenha uma reta final legal, gostosinha, para a gente não ficar aqui reclamando também. É, não, dá para salvar ainda muita coisa, dá para salvar, é um personagem querido, é uma série que já provou, que manda bem demais, desde o início, é a melhor coisa, hoje é o carro-chefe do mundo de Star Wars, confio no trabalho do Filoni, do Favreau e tudo mais, então, eu acho que dá para dar uma boa melhorada, e eu quero acreditar que ele sabe o que eles estão fazendo, mas está meio estranho, está meio estranho isso aí. Vamos ver, vamos ver se melhora, semana que vem a gente já vai descobrir, já vai ter uma ideia melhor do que vai ser a season finale ou não, é isso aí, então, a gente vai se despedindo por aqui, obrigado a quem acompanhou até o final do seu podcast, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais aí, e nos encontramos no próximo Nerd Verso Cast, é isso aí. Beto G too, o vídeo do Criom Pness, a gente vai se encontrar, é isso aí, security, ou se最後 cosa, Obrigado.